O que é isso? 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 O que? O que? O que é? O que? O que? O? O que? O? O que? O? 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 O que é que é que é? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. como data, terminal, behavioral method pais, etc.. ESE methods são mesmo. Portanto, essa method é a melhor, que há mesmo que eles sejam. Mas eles precisam saber. Essa method é uma forma de NPV e IRR, que eles foram muito assim, e Legislamenta que eles precisam do curso. Então, vamos lá, vamos lá. e aí o 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 Então, eu vou fazer isso. E aí, vamos lá. Pramodrug o que eles fizeram, como ele tem que se derrata e quem ele tem que ele tem que se derrata e quem ele tem. Se você tiver um desfileiro de direção, você tem que se derrata e a mesma, se você tiver um desfileiro que ele tem que se derrata. Então, vamos fazer isso. O que é isso assim como se tornando com a vida, com uma época em Alta, São pessoas, e eles estão vendo, então as pessoas as pessoas podem passar pela sua vida e a sociedade. Eles ajudaram para essa vida, mas como o que se quis ser realizada, um bom serizado por nós. Tchau.